Agradecer a presença da professora Juracy e pela sua abriante fala a respeito do protagonismo em relação ao Watanã. Agradecer também a presença aqui do grupo G-Vive, que é composto pelo seu presidente Shio Watanabe Jr., o Paulo Anjo Martins Jr., o Paulo Ricardo Simon e o Luiz Carlos Marques. Enfim, o que significa protagonismo? Protagonismo é aquele que está participando, protagonismo é aquele que está ativamente engajado, é aquele que tem alguma coisa a ver dos protagonistas do cinema. Quem são esses atores principais? Quem faz parte foi extinta há 34 anos atrás. Nós temos uma associação de ex-alunos e amigos do ensino vocacional que estão presentes hoje aqui na mesa. Mais protagonismo que isso, eu acho impossível. Então, eu vou falar sobre o querido ginásio vocacional e especial ao ginásio vocacional de Americana, Gerva, Ginásio Estadual Vocacional de Americana. Esses ginásios, contando um breve histórico da sua fundação, que, na verdade, eles começaram em 62 com três escolas pilotos. Primeiro, no Brooklyn, ao qual esse pessoal faz parte, estudaram lá, o vocacional do Brooklyn de São Paulo, vocacional da Americana e o vocacional do Batatares. Depois, em anos subsequentes, nós tivemos o ginásio vocacional de Rio Claro, o ginásio vocacional de Barretos e, finalmente, o ginásio vocacional de São Caetano do Sul. Eu sou o latimio de Skidem, da primeira turma do vocacional com carinhosamente alguns teados. Então, eu fiz parte do projeto piloto. Eu fui um protagonista. Eu acabei, depois, resgatando a memória dessa escola e a minha tese de mestrado foi justamente sobre a temática do ginásio vocacional e, depois da qual, acabou sendo publicado o livro, revolucionou e acabou, no ano de 2002. Bom, eu vou falar rapidamente sobre essa experiência de renovação do ensino secundário em São Paulo, que a grande questão é a seguinte, qual que foram os ginásios vocacionais? Na verdade, foi um momento da história do Brasil, aliás, uma das mais belas páginas da Estudo da Educação Brasileira de todos os tempos, que começou em 1962 e, infelizmente, foi findado em 1969, com a, então, ditadura militar. Isso era uma questão óbvia? O governo não queria adolescentes, crianças pensantes. O vocacional era uma pedagogia renovada, totalmente diferenciada da pedagogia tradicional.